Olá os amigos que acessam o Prima, aqui é o Adi, vamos dar uma olhada nesse informativo muito interessante, o XP Investimento está convidando clientes para upgrade do cartão de crédito, a XP Investimento com muito atrasou, passou a permitir o upgrade da categoria divisa Infinity, até então não havia fluxo de upgrade, o que deixava muitos clientes irritados, depois da pior, no cashback, a empresa criou o fluxo de upgrade e agora está convidando os clientes, aí que o nome da pessoa temos uma ótima notícia para você, gostaríamos de te comunicar que até o dia 30 de 4, 2023, você receberá o upgrade gratuito nos benefícios de seu cartão XP passando a usufruir da categoria acima, o cartão XP viz Infinity, fique tranquilo que você está comunicado novamente mais perto da data de efetivação da mudança, com o pregrade você permitirá, você permanecerá com seus benefícios atuais, com o investback de 1% em todas as suas compras do dia a dia e a partir do upgrade terá ainda mais vantagens, confira, você terá dois acessos adicionais mais as salas VIPs participantes, além daqueles que já é possível, você irá manter os dois acessos gratuitos que ele já possui, este acesso, este, então, vinculado ao uso do QR codec num app, Visa iProjectCompany, neste aplicativo você continuará visualizando o saldo de vistas referentes a esta qualidade, após utilizar esses dois acessos gratuitos, o seu saldo de visitas no aplicativo será zerado e você poderá agregar mais duas visitas para usar esses dois novos acessos, você deverá pagar pela sala VIP com o seu cartão XP, na modalidade de crédito, no mesmo momento este valor será integralmente devolvido através do investe black e você pode consultar através do extrato de investe black no app XP, como a XP virou o cashback na versão categoria o ONU para quem tem menos de 50 mil em investimento, o upgrade pode ser interessante para algumas pessoas, eu particularmente acho que você está perdendo dinheiro ao usar o cartão da XP como o principal. é isso aí gente, é um informativo muito interessante né, essas mudanças que está havendo, os bancos estão numa briga danada com os cartões de crédito, principalmente com os Blacks, é isso aí, eu tenho parceria com o Pacto Seguro, quem quiser alguma máquina só, só usa os links que estão achando que você não tem mais mais um pouco que o Apple é ter que encontrar, que o Apple é o que e aí vamos, infinita coisas vão acontecer.